O governo se melhora a qualidade da educação no recurso humano e Timor-Leste. Durante o comissão do município Ainaro, presidente do Partido de Libertação Popular, o governo se melhora a qualidade da educação no recurso humano e Timor-Leste do Partido de Libertação Popular e Timor-Leste do Partido de Libertação Popular e Timor-Leste do Partido de Libertação Popular, o líder povo norai da educação no desenvolvimento sustentável. O que é que são, o líder povo e se abandonar, pela primeira vez que deveria ser comissão no recurso humano e a partir do Partido de Libertação Popular e Timor-Leste do Partido de Libertação Popular, e também porque deveria ser comissões no recurso humano. Diretor Kampanha Nuzianak Fila Kateden, o nome candidato NBIH Capacidade no Merese ato lidera Orban Sobrano da Huluk e Timor Leste. O nome candidato NBIH Capacidade no Merese ato lidera Orban Sobrano da Huluk. O nome candidato NBIH Capacidade no Merese ato lidera Orban Sobrano da Huluk. Amém. Amém.